E tome poeira na garganta meu filho, é sol, é chuva, é poeira, é gelo, é cascalho, aqui tem de tudo, a tática agora, a estratégia agora é se manter o máximo de tempo possível em cima da bicicleta, pra ficar se movimentando e assim o corpo não esfriar tanto. Galera, to chegando aqui em uma bifugação, onde reto, eu corto pelo meio do Canadá e virando a direita, eu vou, eu vou rumo a Vancouver, então é um ponto onde eu vou precisar tomar uma decisão importante. Fala galerinha, bom dia, bom dia, pensa em quatro horas que passou voando, nossa, já são meio dia, hora de pegar a estrada novamente, nossa, tô acabado, partiu, partiu. Foi aqui que eu dormi ontem, nesse motel, motel aqui no Canadá é diferente dos motel do Brasil, motel aqui é hotel, não tem a mesma função que os motéis aí do Brasil. E interessante também galera, que eu cheguei ontem aqui, não tinha ninguém, as portas estavam abertas. Aham, ok, let's go. Então galera, é, cheguei aqui, entrei e tudo aberto e é legal demais, né, o pessoal, cultura diferente, o pessoal confia e enfim. Agora chegou a hora de pagar, aquele restaurante lá é onde o pessoal fica, ali é onde o pessoal fica, enfim, acho que aquele restaurante ali é o pessoal que administra aqui também. E eu não tenho conhecimento, porque eu cheguei aqui era, era de madrugada, né, na verdade não era de madrugada, eram em seis, sete horas, eram em seis horas, mas tava tudo fechado. Aí, eu entrei e dormi, agora é hora de pagar. Galera, aconteceu uma situação aqui agora, meia doida, ó, fui pagar a estadia, 136 dólares, canadense, aí eu fui passar meu cartão, meu cartão, esse cartão aqui é pré-pago. Ele é um cartão pré-pago. Aí fui passar, a maquininha não tá funcionando, não tá, tá nem nublado aqui, ó, lá fora, e aí não tá tendo sinal. E eu tô com pouco dinheiro. Eu tava com 200 e, eu tava com dólar americano, eu tenho dólar americano, tinha, né, agora só, é, tem 24, 24 dólares ainda. Eu tinha 150, 160 dólares americano e 100 dólares canadense. Aí, eu tive que pagar no dinheiro, né, porque não passou cartão. Aí, eu pedi, pedi dois hambúrgueres, comprei água, suco, é, eu vou ter que pagar mais uns 40 dólares. Então, resumindo, eu vou ficar com, eu vou ficar com, vou ficar com 40 dólares, vou ficar com 60 dólares canadense e 20, 25 dólares americano. E eu nem sei aonde é que é a próxima cidade onde eu, eu possivelmente posso pegar dinheiro. E eu tô incomunicável aqui com, não tem internet aqui nessa região. É, se tivesse internet, facilitaria a minha vida. Eu poderia ligar pra um amigo, pra ele fazer alguma transferência aqui pra, pro estabelecimento. Mas, enfim, não teve como, não tem como. Então, cara, é, e eu nem sei onde que tem a próxima cidade que eu pegar wi-fi. Doideira, mas, no final, eu tenho certeza que vai dar certo. Essa é a convicção que eu tenho. No final, sempre dá certo. E é isso aí. Bora girar o pé de vela, que a, o universo conspira a favor de quem se movimenta e a estrada vai me dar tudo que eu preciso, que eu necessito. Eu mandei fazer um hambúrguer pra me levar, porque vai saber, né, não sei a que distância que tá a próxima cidade. Olhei aqui no mapa, ó, ó, não aparece nada de cidade, ó. Olha aí, ó, não aparece nada. Tem uma bifugação aqui, ó, aqui, ó, que mostra que tem um posto de combustível, mas não é bem uma cidade. Pelo menos no mapa não mostra que é uma cidade. Tá a cento e, cento e quinze quilômetros. É, vamos ver se lá funciona internet, tem internet, ver se lá também funciona cartão. Então, se tiver, se funcionar cartão, já vou fazer uma compra lá no dia, uma compra do dia, né, que nunca se sabe. Mas é isso, galera, alguns perrengues, mas isso faz parte pra deixar a viagem mais gostosa, mais emocionante. É isso, esperando o hambúrguer ficar pronto aqui pra mim partir. Valeu! Começou a ficar mais emocionante. Olha a chuva. Você estando pedalando e a chuva te pega é uma coisa. Agora você sair na chuva, hum, é complicado. Ainda mais na chuva, sabendo que lá na frente, ó, tem umas montanhas de gelo. Vai esfriar mais ainda. Ô, louco. Mas não tem jeito, não. Eu não tô turistando, não. Não tô... Eu não tô... Eu tô em um desafio, tô em um projeto. Não tem essa de, ah, esperar a chuva passar. Não, meu filho. Tem que ir na chuva mesmo. Coloca uma jaqueta. Se proteger um pouco do frio, da água. E girar o pé de vela. Não tem essa, não. O nome não é feito de açúcar, nós pedalamos na chuva também. Bora! Partiu! Galera, a chuva deu uma cessadinha, o sol apareceu um pouco. Bora aproveitar o momento. Mas se tivesse chovendo forte também, eu iria pegar a estrada do mesmo jeito. Porque como eu disse, eu não tô pra brincadeira. Eu tô em um desafio, eu tô em um projeto. Então tem que girar em condições boas e também em condições não tão boas. Então é isso aí. Foi aqui que eu dormi ontem nessa cápsula. E agora eu vou continuar girando o pé de vela rumo ao Ushuaia. Partiu! Bora! E o trator, como é que tá? Olha aí. Preparada como sempre. Bora! É galera, não demorou muito e a chuvinha veio, viu? De novo, porque antes de eu sair lá do restaurante, do motel, ela já tinha se apresentado. Ela deu uma cessada, mas voltou agora. Tá fraquinha aí. Espero que continue assim. Tá frio, mas não tá tão frio assim não. Eu acho que o frio... O frio aqui não é nem tanto por causa da chuva. É por causa do vento. E aquelas montanhas geladas ali, o vento traz aquele frio dali pra estrada e aí a gente tem a sensação térmica de que tá mais frio do que realmente tá marcando no termômetro. É, a chuva tá engrossando agora. Mas bora girar o pé de vela na chuva. Nós pedalamos na chuva também que não é feito de açúcar não. Bora, meu filho! E pelo visto, galera, eu tô indo pro olho do furacão. Olha lá as nuvens pretas lá na frente. Mas é pra lá que eu tenho que ir, não tem jeito. Ali pra trás já tá limpando, ó. O céu já tá azul. Agora ali pra frente, meu filho, olha aí as nuvens pretas. Mas não tem jeito não, é pra lá que nós vai. Deus à frente sempre. E de novo, pra não perder o costume, estrada de cascalho. O assalto finalizou ali. Agora vamos entrar no cascalho aqui. Mas o cascalho aqui tá até fino por enquanto. Espero que continue assim. Muito, muito, muito cascalho aqui. Nessa região do Canadá. Mas a gente tá de grave, ó. É grave, é grave, ó. Bicicleta pra todos os tipos de terreno, meu filho. Anda no cascalho, na terra, na lama, no asfalto, na água. Não, quer dizer, na água não, né? Mas no resto ela anda tudo. Bora girar o pé de velho aqui nesse cascalho. O cascalho do Canadá. Bora! Galera, fala sério. Fica entre nós. Esse barulho aqui, ó. É o negócio todo desse barulho. É o barulho de carcalho. Você tá louco? Isso aqui é a Santa Compunha de Beethoven. Que melodia maravilhosa. Olha. Que delícia. Que crocância. Que crocância. Ihuuu. Paisagem linda. Montanha de um lado. O rio do outro. Lá na frente, os picos da montanha. Tudo cheio de gelo. Incrível lugar, viu? Incrível, incrível. Tchau. 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 Aqui é o Canadá, meu filho. Viva o Canadá. Olha que maravilha. De volta ao asfalto. O cascalho ficou pra trás. Foi só uns 15 quilômetros de cascalho. Voltamos pro ar o asfalto. Viagem vai render um pouquinho mais agora. Paisagem aqui do Canadá é incrível, galera. Muito bonita, muito bonita, muito bonita. Muita água por aqui também. Show de bola. Ou melhor, show de bike. Hora de lanchar. Tomar um suco. Olha, mas não vai parar, não? Parar? Não, meu filho. Aqui nós troca o pneu aí em movimento. Bora tomar um suquinho em movimento mesmo. É lógico que... Com precaução, né, galera? Aqui, ó. Um belo acostamento. A pista tá tranquila. Então... Por esse motivo que eu tô tomando um suco. Em movimento. Oh, suco gostoso. Que pena... Que eu só trouxe um. Um pit stop aqui. O pessoal tá arrumando a ponte ali. Então, vamos fazer uma paradinha aqui. Esperar eles liberarem a estrada. Ó, tem um relógio ali, ó. Contabilizando o tempo que vai ser liberado. 190 segundos. Agora. Três minutinhos. A pista tá liberada e... Vamos continuar girando o pé de vela novamente. Duas horas de pedal. Hoje tá rendendo, ó. Duas horas de pedal. 54 quilômetros. A média não tá ruim, não. Média de 26.9. Tá bem legal. Com a altimetria de... Subimos até agora 400 metros de elevação. Tá bem legal. O vento tá ajudando. A estrada tá mais ou menos. Peguei uns 15 quilômetros de cascalho, mas... Tá bem legal. Tá bem gostoso de andar. O tempo tá... Tá... Tá ajudando também. Tanto é que eu tô de jaqueta, ó. Porque... Tá meio frio. E os mosquitos? Olha o paninho de mosquitos aí. Você tá doido. Os mosquitos não dão trégua. Pelo amor de Deus. Mas pelo menos os mosquitos daqui são menores do que... Os mosquitos do Alasca. Você tá doido. Isso aí, galera. Bora continuar girando o pé de vela. Pista liberada. Bora lá. Adelante, adelante. Bora. Galera, vou fazer uma paradinha aqui. Esquentou demais. Tirar esse casaco aqui. Tá doido. Agora sim. Tudo ok. Tudo arrumado. Hora de voltar pra estrada. Deixa eu só... Fechar a camisa aqui. Mas é muito mosquito. Tá doido. Mas a gente se acostuma com tudo. Já estão até acostumando com os mosquitos. Tá tudo virando amigo meu. Amigo, sei. Olha aí. Tudo arrumadinho. Esse pote tá aqui. As garrafas de água vazia. De suco vazia. É isso aí. Bora continuar. É. E os mosquitos doidos. Bora acelerar. Deixar esses mosquitos pra trás. Uhul. Bora. Mais um... Um pare aqui. É... Opa. Mais um pare aqui. Muita construção aqui na estrada. Esse sinal tá vermelho. Espera ali ficar verde pra eu seguir viagem, né? É isso. Dessa vez eu não passo aqui na construção sendo escoltado. Olha lá. Pessoal aqui deu muita importância à segurança. E certo eles, né? Certíssimo. Bora acelerar que vamos tá acelerando, uai. Por aqui ou por aqui eu vou chegar lá no Chuaia do mesmo jeito. Alguns amigos meus entraram em contato falando, ó, por aqui é assim, por aqui é assado. Mas a decisão é sua. Você que decide. Gente, lá em Vancouver eu tenho amigos lá que podem me dar um auxílio. Comida, é... Casa, roupa e banho. Pelo centro aqui do Canadá, pelo centro dos Estados Unidos, eu ainda não tenho. Mas provavelmente eu acho que ao longo do caminho iria aparecer algum seguidor. Só que eu não sei. Eu não sei qual que é a decisão que eu vou tomar ainda. É... Vou parar aqui. Vou parar, né? Nessa bifugação é tipo um povoado. Vou parar aqui, vou... Vou comer, vou descansar um pouco. Agora é seis horas da tarde. Então, vou parar, vou analisar a situação. E... E ver o que eu vou decidir. Daqui a pouco eu compartilhei com vocês a minha decisão. Beleza? Então é só saber aí... Em que direção seguir. É... Contar com... A doenção. Contar com... O que o coração mandar. O que Deus... Orientar, melhor dizendo. E só... Seguir o mandado dele. Aqui está o povoado. Vamos parar, abastecer as caramaiolas. Encher o bucho. Comprar comida. E seguir viagem. Colocar os eletrônicos também para carregar. Porque... Então... Com bateria... Vai desgotando. Restaurante. Olha aí, ó. Já sei ler em inglês ali, ó. Restaurante. Rapaz, um amigo meu. Que está me rastreando. Ele ligou aqui no restaurante. No telefone aqui do restaurante. Conseguiu me achar. E falou... Rapaz, o que aconteceu? Você não postou nada e tal. Aí eu falei... Não, porque eu não encontrei a internet. Mas ele conseguiu me localizar. Que doideira. A galera está me acompanhando pelo spot aqui, ó. Então ele sabe exatamente onde que eu estou. Ele viu que eu parei aqui no restaurante. Meu telefone não está pegando. Ele ligou para o telefone aqui do restaurante para falar comigo. Doido demais. O Robson lá de... Lá da Inglaterra. Muito louco. Show, show, show. Estou até roco. Tanto vento frio no peito. Mas é isso aí, galera. Enchi o bucho e parti. Rumo àquelas geleiras ali, ó. Bom, galera. Barriga cheia. Caramanhola também cheia. As bolsinhas estão cheias de ferida também. Estou abastecida. Agora eu vou fazer uma tentativa aqui de... Conectar a internet para mandar notícias para familiares. E amigos. Olha aí, a bandeira do Canadá, dos Estados Unidos. Aquela outra lá, não sei. Acho que é que é. Deve ser do estado, né? Do estado que eu estou aqui. Bom, vamos fazer uma tentativa aqui. A moça me deu uma... Uma... Um papel aqui do nome da rede do Wi-Fi. E também da senha da internet. Vamos ver se dá certo. Galera, pense no lugar que tem mosquito. Olha o tanto de mosquito. E a roupa preta parece que atrai os mosquitos. Você está doido. Let's go, let's go. Let's go, let's go. Bye, bye. Bora. O lugar para ter mosquito. Bye. Vamos acelerar, meu filho. Vamos acelerar. Agora é nove horas. Quero rodar mais uns 130 quilômetros hoje. Será que vai dar certo? Bom, só tem um jeito de descobrir. É tentando. Continue acompanhando aí essa novela da vida real do Leo pedalando pelo mundo. Bom, galera. Chegou na bifugação que eu comentei com vocês. Ir reto ou à direita? À direita eu vou passar em Vancouver. Aqui, ó. Nessa bifugação que eu estou. Eu vou decidir ir pela direita. Seguir a tuição. Na verdade, as pessoas chamam de tuição. Mas é orientação divina. Eu vejo isso como orientação divina. Então, o meu coração, a minha intuição, a minha orientação divina fala que eu tenho que ir por aqui. Então, é pela direita que eu irei. Partiu Vancouver. Daqui lá falta 2 mil quilômetros, eu acho mais ou menos. 2 mil quilômetros. Acho que em 7 dias eu devo estar chegando lá em Vancouver. Bora, partiu! Daqui lá falta 2 mil quilômetros, eu acho mais ou menos.